De 20 a 24 de maio de 2019 acontece mais uma semana especial no Sebrae. Esta é a sede do Escritório Regional da Rua 24 de Maio, no centro de São Paulo. Aqui e em todo o Brasil está sendo realizada a sétima edição da Semana do MEI. É o décimo aniversário da figura do microempreendedor individual. E o Sebrae tem dicas e orientações em seus mais de 250 pontos de atendimentos no Estado, além de 23 escritórios móveis. Nós temos também junto com as nossas equipes alguns parceiros importantes, parceiros como a Prefeitura, a própria Receita Federal, complementando aquele atendimento de dúvidas fiscais, dúvidas de abertura, abertura do próprio MEI nas unidades do Sebrae. Enfim, patrocinadores, mas sempre tentando levar para esse microempreendedor individual, presencialmente nos escritórios, mas também com uma programação online, né? As dúvidas, tirar as suas dúvidas e levar informações e conhecimento de maneira prática, otimizada. A gente está realizando aqui na unidade da Capital Centro, aqui na 24 de maio de 1932, depois uma oficina, por exemplo, uma oficina de visual merchandising. Então a ideia é como eu tiro uma boa foto, né? Todo mundo quer colocar o produto nas mídias digitais, como é que eu apresento da melhor maneira possível, né? Como é que eu realço, através de uma boa foto, o que o meu produto de fato oferece, né? Um bom produto alimentício, né? Enfim, como que eu tiro dele o melhor proveito, né? Logo no primeiro encontro, o Sebrae tem encantado quem o procura. A primeira palestra que eu assisti, que foi motivação, eu achei muito interessante, porque às vezes a gente acha assim, poxa, não tem um custo nenhum, não tem nenhuma situação financeira palpável para poder abrir um negócio, né? E nós aprendemos que uma pessoa conseguiu inovar a vida dela com 5 reais, né? Ela criou o império através de 5 reais. Então, quer dizer, isso já havia aquela coisa de motivacional. E o motivo de vir no Sebrae é para aprender como abrir uma empresa, formas de como você negociar, custo-benefício, a maneira de abordar um cliente. Esse ano a gente está lançando para a semana 10 produtos de rápido consumo, produtos ali que em 20, 30 minutos ele recebe ali 10 dicas, ele recebe 10 passos para ajudá-lo naquilo que é o mais difícil do dia a dia dele, né? Seja vender, seja se organizar, quais são os 10 comportamentos que ele tem que ter ali para poder gerir bem o negócio dele. Então, são produtos rápidos, né? Ele tem uma programação extensa, essa programação está lá no nosso site, pode entrar lá na internet. A grade do Estado está lá publicada. Para se inscrever, pode fazer pela própria internet, entrar lá no site do Sebrae e procurar lá o nosso e-commerce, se inscrever pelo e-commerce. O MEI é super importante pela sua alta quantidade aí no Brasil, no Estado. Vem crescendo muito como uma opção até para combate ao desemprego no país, né? Muitas pessoas aí que perderam as suas ocupações estão empreendendo, tá certo? E o programa SuperMEI do Sebrae vem para ajudar essas pessoas em mostrar o mundo empresarial, em mostrar como é que se prepara para ser dono, para ser patrão, não é verdade? Nós estamos lançando aí novas soluções dentro do programa SuperMEI, né? Ele já está acontecendo ao longo da semana do MEI também, em várias regionais do nosso Estado. E com novas soluções, ou seja, a gente está lançando aí uma nova cara do programa para que os ERs possam operar em todo o Estado, né? Para quem está começando um negócio, teve uma customização, teve uma abordagem diferente. E para quem já é MEI, também é acolhido pelo programa, tá certo? Com uma outra abordagem, levando conceitos novos como marketing digital, né? Um conceito de negócios. O foco dessa nova abordagem do programa agora é negócios. A gente quer levar bastante ferramenta para que os MEIs formalizados e aqueles que querem abrir, façam negócios. Ou seja, aumente a competitividade da sua empresa, principalmente nesse momento que nós estamos passando no país. O mundo do empreendedorismo está aqui, no Sebrae. Conhecimento para você. Sucesso para o seu negócio. Sucesso para o seu negócio.